Deficientes auditivos e surdos podem ser acompanhados por intérpretes da Língua Brasileira de Sinais no INSS. A meta é garantir a inclusão em atendimentos e perícias. Para dar entrada no benefício de prestação continuada, a Larissa precisou ir a uma agência do INSS em Brasília. Ela, que é surda e se comunica por meio da Língua Brasileira de Sinais, pediu a ajuda da amiga Andréa. Porém, naquela época, a intérprete de Libras foi impedida de entrar no local. Como que poderia se comunicar? Precisava de um intérprete junto para que ela pudesse entender. A mãe dela estava junto, mas a mãe dela não sabe sinais, então ela ficou só sentada vendo as pessoas conversando. Os intérpretes de Libras são responsáveis por facilitar a comunicação de maneira neutra e garantir o acesso à informação para a pessoa surda. Quem nos assiste na TV Brasil já está acostumado a ver a participação desses profissionais nos nossos programas. Mas eles são mais presentes na vida dos surdos do que se imagina. Quando eu vi a necessidade que ela tinha de alguém para estar ali amparando, traduzindo para ela em diversas situações da vida dela, eu tive um carinho muito especial por ela. Você já imaginou tentar se comunicar e não conseguir? Não entender nada que estão falando com você? Ainda mais em um momento importante como em um atendimento aqui no NSS. Pois é, é difícil. Por isso, agora, direito dos surdos e deficientes auditivos serem acompanhados por intérpretes e tradutores de Libras nos atendimentos e perícias. Quando ele permite que o surdo leve o seu intérprete, ele garante o quê? Que aquela informação que ele está passando para o surdo vai chegar a essa pessoa e o serviço vai poder cumprir o seu verdadeiro papel.